Sabe o amor é assim, o segredo vai se viver Receita pra mim o bom de amar sem ter e precisar O silêncio, o risco, o mundo, não há nada a fazer a não ser Dá um grito no ar, pra mostrar o amor é a senha Sabe o amor é a senha, o segredo vai se viver Receita pra mim o bom de amar sem ter e precisar O silêncio, o risco, o mundo, não há nada a fazer a não ser Dá um grito no ar, pra mostrar o amor é a senha No seu olhar, pra descobrir, no seu formar Pra entender, no seu lugar, a senha O silêncio, o risco, o risco, o risco, o risco, o risco Não há nada a fazer a não ser O silêncio, o risco, o risco, o risco, o risco, o risco Pra fazer a não ser Voltar Em doar Pra mostrar A senha No seu olhar Pra descobrir O seu falar Pra entender O seu olhar A senha No seu olhar Pra descobrir O seu falar Vai entender O seu olhar A senha O seu olhar A senha A senha Vai entender A senha Vai entender O seu olhar Tchau.